Sejam bem-vindos ao meu canal. Criamos esse canal para passar informações a respeito de cultivo de plantas em vaso, numa linguagem mais simples, técnica e mais simples. E também de ajudar entidades filantrópicas que muito necessitam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também! E ajude também o nosso canal. Clique no joinha, no like, inscreva-se, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, conto com vocês. Hoje vamos falar de adubos. Na verdade, um nutriente extremamente importante, que é o potássio. Quais são as suas funções e qual a sua importância para as plantas? O potássio é um dos elementos, digamos assim, mais presentes dentro da planta, tá certo? Então, se a gente secasse uma planta, com certeza o potássio seria um dos elementos em maior abundância, tá certo? Outra coisa que a gente tem que falar do potássio é que o potássio basicamente é absorvido pelas raízes, tá certo? Em vários programas de adubação, a gente não recomenda potássio via foliar, tá certo? Normalmente o potássio é via substrato, ou via fertilização, ou via adubos mesmo. O potássio é absorvido praticamente pelas raízes, tá certo? Isso, na verdade, até em plantas ornamentais, condimentares, normalmente a gente trabalha com o potássio via raiz. O potássio também, tá, ela normalmente não está associado, por exemplo, a alguma substância dentro da planta, né? Vitaminas, proteínas, ela normalmente está na forma livre, tá certo? Que a gente chama de íons, né? São cátions, potássios, né? Que circulam livremente, tá, no interior das plantas, tá certo? Então, bem diferente, né, tá, com relação a todas as outras, né, grande maioria dos nutrientes que a gente já comentou aqui, tá certo? Aliás, faço uma recomendação, eu tenho vários outros vídeos, né, que eu já falei de boro, já falei de zinco. Se vocês puderem assistir, vou deixar aqui no izinho, ela está na sessão, tá, no playlist de adubos, tá, corretivos e produtos afins, tá certo? Vale a pena você assistir, ok? Quais as suas funções, né? Quais as principais funções do potássio? Isso é muito importante, tá? Muita gente não sabe, né, que quando a planta, por exemplo, tem a deficiência ou tem falta de potássio, ela vai estar interferindo negativamente, né, em várias situações. Eu vou citar aqui pelo menos umas 5 ou 6, tá certo? Que é o seguinte, o potássio praticamente está envolvido em quase todas as reações, tá, químicas, bioquímicas, tá, que ocorre dentro das plantas, tá certo? Seja na folha, caule ou nos frutos, flores, o potássio está envolvido em centenas de reações químicas, por isso a falta do potássio é muito prejudicial à planta, né? Outra coisa muito importante, a falta do potássio, ela vai travar a fotossíntese, pessoal, ok? Então, sem o potássio, né, não há a fotossíntese e com isso não há o crescimento da planta, não há a produção de flor, não há a produção de fruto, ok? Então, o potássio, ela é muito importante, inclusive, nesse item fotossíntese. São várias reações da fotossíntese em si que necessita-se do potássio. Pessoal, antes de continuar com o assunto, tá, eu peço pra vocês, né, clicarem no joinha, tá, se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus colegas, tá certo? Clique também, tá, no sininho, no sininho preto, que isso ajuda muito o nosso canal, ajuda mesmo, viu? Conto com vocês, tá certo? Alguns outros itens que eu acho que eu tenho que falar aqui, né? O potássio também, por exemplo, ela, na verdade, auxilia diretamente no sistema de absorção de água pelas plantas. Olha que interessante, tá, além disso, o potássio também atua diretamente, tá certo? Nas pectinas das células, né, que na verdade é no endurecimento, tá, da parede celular das células e com isso, tá, no endurecimento da planta, né? Se as plantas estiverem muito moles, possivelmente seja a deficiência de potássio, tá certo? E também ela auxilia diretamente na translocação, né, dos nutrientes e também, tá, dos amidos e açúcares, tá certo? Olha a importância, né, do potássio com relação, tá, a todo o sistema da sobrevivência das plantas, né? E pra quem, por exemplo, trabalha, né, com culturas, por exemplo, proteicas, né, que tem a proteína, tá? Hoje tá muito em moda falar em carne vegetal, né? São, na verdade, produtos vegetais que têm alta concentração em nitrogênio, tá certo? E isso, né, o transporte, tá, e a absorção do nitrogênio, tá, tá diretamente ligado à presença normal de potássio nas plantas. Olha que interessante e olha que importante, tá certo? Então, contestuando melhor esse assunto, né, o potássio, ela tá diretamente ligado ao crescimento das raízes, né, na verdade, crescimento da planta como um todo, resistência, ela dá uma resistência maior à seca e também a baixas temperaturas e também, tá, a presença ideal de potássio, ela vai dar mais resistência a problemas como doenças e até pragas, tá certo? Então, hoje tem vários trabalhos publicados com relação a isso, né, e no final, né, a presença de potássio, ou seja, nas concentrações ideal, ela tem uma produção elevada, tá certo? Então, ela acaba tendo uma produção maior, porque ela auxilia na produção de proteínas, de açúcares, né, de amido, de vitaminas, tá certo? Principalmente a vitamina C, tá certo? B e C, açúcares, há também uma consistência maior nos produtos com relação ao período, né, de durabilidade desses produtos das plantas, né, ou da planta em si, tá certo? Vocês viram, né, a importância do potássio, tá certo? Mas, vamos falar agora um pouquinho, né, de quais os adubos que a gente pode fornecer que tenha o potássio, tá certo? Eu vou falar de três tipos de fontes de potássio muito comum, tá? Inclusive, nas agropecuárias aí, para que você possa usar, estou dizendo esses uquímicos, né? A parte orgânica do potássio, eu já comentei aqui fontes de potássio orgânicos, né? O pó de café, na verdade, a borra, né, ela tem uma concentração de potássio, tá certo? Não muito alto, mas bem interessante, por isso que eu sempre falo aqui no canal, para o pessoal não ficar jogando a borra do café no lixo, porque é uma fonte interessante de potássio também, né? As cascas, principalmente a casca de banana, também pode ter o potássio, ok? E você só precisa, na verdade, processar essa casca para não ter problema, principalmente aí, com fermentação, tá? E emboloramento desse material, principalmente, tá? Para não atrair pragas como a do fungos guinates, né? Mas os três minerais, ou três adubos químicos mais utilizados, né, e que são, na verdade, ofertados, tá? Basicamente, é o cloreto de potássio. Esse cloreto de potássio, pessoal, rapidamente dizendo, ela é, na verdade, é um elemento de alta salinização, tá certo? Então, a gente tem, digamos assim, evitado de usar o cloreto de potássio, principalmente no cultivo de plantas em vaso, ok? O segundo aqui, na verdade, é o sulfato de potássio, ok? O grande problema do sulfato de potássio é a sua solubilidade. Muitas vezes, o que a gente encontra no comércio, elas são pouco solúveis, tá certo? Então, isso, digamos assim, dificulta o trabalho com relação a isso, tá certo? E o mais indicado, né, que a gente utiliza, e tem, por exemplo, tá, no cult, nos adubos cult, é o nitrato de potássio, tá certo? Qual a grande vantagem do nitrato de potássio? Ela tem tanto nitrogênio, tá certo? Na forma mais interessante para as plantas, né, como o potássio, ok? É o único problema do lado econômico, tá certo? Então, são adubos mais caros, tá certo? Mas com resultados bem interessantes, tá? Eu vou falar sobre cada um desses materiais num vídeo futuro, tá certo? Mas eu já comentei alguma coisa nesse sentido, tá certo? Se vocês puderem assistir a sessão, né, o playlist de adubos seria bem interessante, tá certo? Eu sei que tá um pouco técnico, né, esse vídeo, mas eu vou tentar simplificar nos outros vídeos, né, quando eu for falar dos adubos individuais, tá certo? Peço um pouco a paciência de vocês, porque muita gente aqui tá começando a atividade, então a gente tá passando de forma gradual, né, tá certo? Essas informações, tá certo? Mas com relação a esse vídeo, se vocês tiveram alguma dúvida, encaminhe as suas perguntas, suas sugestões, porque isso é muito importante para a gente ter esse feedback com vocês. Eu vou estar sabendo se vocês entenderam, ok? Se vocês me responderam, me mande um joinha, tá certo? Pode ser, ok? E por favor, entre em contato com a gente. Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais dois colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples, para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo, tá, para a entidade. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Amigo de Jesus, da irmã Conceição. Essa entidade acolhe crianças em tratamento de câncer, tá certo? De todo o norte e nordeste. E eles vêm aqui para a Fortaleza, tá? E eles são acolhidos, né, tanto as crianças como os parentes, tá certo? Durante o tratamento. Você pode doar com alimentos, brinquedos, roupa, tá usada, ok? Qualquer coisa que você tiver, tá certo? Entre em contato com eles e faça a sua parte também, tá certo? E ajude o nosso canal. Nós já temos mais de 550 vídeos postados aqui, muitas informações a respeito de substrato, adubo, diversos assuntos ligados ao cultivo de plantas em vaso, ok? Visite a gente. Conto com você também para clicar no like, tá certo? Compartilhar, clicar no sininho, que é muito importante, tá? E aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!